MÚSICA 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 Não faz a pena, só a pinta da vida É professor, eu sou natal Bate-me, manda-me, me procura Trinta na missa, desce o tom, no papo Acidado, irmão, não faz a pinta De lindar, bate-me, manda-me, te cita Trinta na vingança, eu me procuro Se me derrava, mas o que é O outro passo pra matar, é vazério Tá com a missa, eu me procuro Tá com a missa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL